Olá, boa tarde, Jornal Local no ar, a atriz e modelo Flávia Tamaio, é isso mesmo, famosa por ter saído na capa da Playboy em Portugal e por representar Brasília no Miss Bumbum em 2018, foi detida ontem, isso foi lá em Vitória, do Espírito Santo, e agora ela deve ser trazida aqui para o Distrito Federal. Vitor Gomes tem os detalhes para a gente, boa tarde, Vitor. Oi, Glaucia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ela está presa no presídio feminino de Cariacica, lá no Espírito Santo. Flávia Tamaio está à disposição da Justiça do Distrito Federal e deve ser transferida a qualquer momento para cá, aqui para o DF, onde ela deve prestar aí depoimento formal sobre a investigação. Ela foi presa em Vitória, no Espírito Santo, e segundo o delegado, estava captando clientes lá na cidade, isso porque ela seria, então, garota de programa. E, inclusive, a investigação aqui no DF é sobre isso, sobre ela compor uma rede de tráfico de drogas que atuava principalmente na área central aqui da capital. Ela, então, faria ali várias festas regadas a drogas e também ao programa sexual. Flávia Tamaio também é conhecida como Pamela Pantera. E, por conta desses programas em cidades diferentes, de acordo com a polícia, ficava difícil localizá-la. Nas imagens, a polícia, que a Polícia Civil do Espírito Santo divulgou para a gente, tem um homem com a camisa do Flamengo. Ele, no caso, é o delegado que vai explicar para a gente os detalhes dessa prisão. Música Após o momento, demonstrando para ela que ela realmente deveria se dirigir à sede da primeira delegacia regional, foi aí que ela percebeu que realmente não tinha mais saída, que ela estava presa. Então, nesse momento, ela levantou o vestido que ela estava usando, ela não estava usando calcinha, ela levantou o vestido até o dia 6 e começou a gritar e se debater no saguão do hotel. Conseguimos imobilizá-la com a ajuda de uma policial do sexo feminino. Após ela ser imobilizada, necessária a algeamação e a condução da primeira delegacia regional por trâmites administrativos específicos. De acordo com levantamentos realizados pela Polícia Civil do Distrito Federal, a informação que nós temos é que ela fazia meio que um pacote, um combo, prostituição e venda de drogas, seja para consumo próprio no momento ali daquela relação, seja para um momento posterior. Então, ela funcionava num primeiro momento, num garoto de programa, fornecendo drogas para essas pessoas que estavam contratando seus serviços. Também há indícios de que ela também tivesse uma autolentrega de drogas na capital federal. Porém, essas investigações são sendo realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. As investigações apontaram que ela era reconhecida pelo programa sexuais que realizava, muitas das vezes, regrados a drogas, em especial cocaína e rachis. Em razão da agenda extremamente movimentada da investigada, não tinha sido possível dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Com a justiça de Capixaba, está sendo tratada o recambiamento da investigada, até aqui, a capital federal, para que seja formalmente interrogada e que possa indicar os seus fornecedores. Isto que já é identificado que faria parte de uma associação criminosa voltada ao tráfico. O advogado de Flávia Tamaio informou que se encaminhou até o Espírito Santo e que estava tendo contato ainda com o processo, mas que a cliente não estava foragida da justiça. Glaucia? Obrigada, viu, Vitor, pelas informações. E olha, gente...